Por exemplo, existe agora 212 mil vagas de trabalho abertas, não preenchidas, por exemplo, para entregadores no estado de Minnesota. Eu posso, por exemplo, me candidatar a uma vaga como essa, solicitando um visto aqui no Brasil para o consulado norte-americano, dizer, olha, vocês estão precisando lá, estou disposto a cumprir e preencher essa vaga. Existe esse caminho, ele serve como atalho essa demanda que está aí, essas vagas abertas? São duas perguntas aí, Pitoli, vamos uma por vez. Primeiro, você pode se candidatar? Pode. Existe um atalho para isso? Deveria, mas não existe. Porque qual que é o grande problema de preenchimento dessas vagas hoje? Vamos dizer, o Pitoli quer vir trabalhar numa vaga aqui em Minnesota, tá? Ele vai se candidatar, a empresa vai falar assim, olha, claro que eu quero, eu preciso do Pitoli agora aqui. Mas o visto mais rápido que tem para a gente conseguir para você de trabalho é um ano. O que a empresa vai fazer durante esse ano? Vai guardar a vaga do Pitoli ou vai sair desesperada a contratação de quem quer que seja? Entendi. Entendeu? Então esse é o grande problema, é a morosidade das análises dos processos. Em razão da insanidade, eu sou totalmente contra, mas dessa insanidade de quantidade de processos absurdos que são protocolados, inclusive de asilo. A gente vê brasileiros, e eu sou totalmente contra brasileiro, protocolar visto de asilo, não vou dizer totalmente contra, mas 99% dos casos não existe isso. Ou o CIGES, que é abandono emocional, sou totalmente contra esse tipo de coisa para brasileiro. Primeiro, porque a gente pega mentira. Segundo, porque quando você pega realmente a necessidade de um visto de asilo, ou a necessidade de um visto de exílio, ou de... esqueci a palavra em português, mas quando pega, por exemplo, Afeganistão, pega, por exemplo, Ucrânia, pega Síria, essas pessoas que não têm para onde ir, se ficarem lá elas vão morrer, e isso é sim um visto que você precisa considerar para essas pessoas. Mas eu não enxergo aí, por mais que haja violência no Brasil, e eu sei que há, é difícil você comparar com esses países onde realmente existe uma violência, e não depende dessas pessoas em absolutamente nada. E este é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e até a próxima.